O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo, o juiz se recusou Por fim, ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha a agredir E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo Que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs No evangelho de hoje Jesus Ele quer nos ensinar A respeito da necessidade de rezar E rezar sempre E para isso ele nos conta uma parábola Lembrando que Uma parábola Ela tem o ensinamento principal E o restante compõe aquele conjunto Mas não é que tudo aquilo que pertence ao conjunto da parábola Seja aplicável Seja de acordo com a realidade Nós temos que ver Qual o ensinamento principal Então aqui, nesta parábola É óbvio Deus não quer se apresentar como este juiz injusto Que demora em conceder Aquela graça Suplicada pela viúva Mas Deus quer nos ensinar Que nós devemos ser como ela Isto é Deus não quer dizer que ele é como o juiz Mas que nós devemos ser como esta viúva Isto é Que nós devemos ser perseverantes Que nós não devemos desanimar E que nós devemos rezar sempre E é exatamente isso que diz Jesus aqui no evangelho de São Lucas No capítulo 18 Jesus contou aos seus discípulos esta parábola Para mostrar-lhes a necessidade De rezar sempre e nunca desistir Então é claro que há aqui um contexto De adversidade Há aqui um contexto de dificuldade Porque se Porque se O objetivo Por nós desejado Fosse atingido Imediatamente No nosso tempo Segundo as nossas expectativas Não seria necessário Jesus ensinar Que devemos rezar sempre E nunca desistir Mas se ele nos ensina A rezar sempre E nunca desistir É porque aqui está implícito Um quê De demora E insatisfação Experimentados por nós A palavra de Deus diz Que nós devemos aprender A sofrer As demoras de Deus Então para nós Segundo os nossos critérios Pode ser que Deus demore Mas Deus sempre vem No momento certo E Deus sempre nos concede As graças Quando nós estamos Preparados Para recebê-las Pois bem Mas voltemos aqui Para o nosso tema Jesus então Ele quer Nos mostrar A necessidade De rezar sempre E eu gostaria De refletir A respeito Desta afirmação A partir De Santo Afonso No seu livro A oração Que eu espero Que todos vocês tenham É um livreto gente É um livro pequenininho Mas de uma grande riqueza De uma grande profundidade De fácil leitura E muito importante Para a nossa Vida espiritual Para que nós Aprendamos a rezar A rezar sempre Sem nunca desanimar Então quem ainda não tem Procure Adquirir A oração Santo Afonso De Ligório Pois bem No capítulo primeiro No número sete Santo Afonso Ele vai dizer Que nós precisamos Rezar sempre Por que? Porque este Foi o caminho Que Deus determinou Para nos conceder As suas graças Isto é Deus quer Conceder a nós Muitas graças Deus quer que todos Os homens se salvem E cheguem ao conhecimento Da verdade Deus quer que nós O amemos E o amemos muito Deus quer Que nós tenhamos Forças Para combater Contra O inimigo Resistir As suas seduções E não Sucumbir Diante dos seus Dardos Inflamados Então Para que nós Tenhamos Todas estas Graças Necessárias Para que Combatamos O bom Combate É necessário Que nós Supliquemos Aquele Que estas Graças Nos pode Conceder Então este É o caminho Deus quer Nos dar Graças E Deus E Deus Nos ensina O caminho Para obter Estas mesmas Graças Então ele vai dizer Aqui No número 7 A oração É o único Meio Para se receber As graças Divinas E isso O confirma De um modo Claro Santo Tomás Aqui ele vai citar Algumas vezes Todas as graças Que o Senhor Desde toda Eternidade Determinou Concedernos Não as quer Conceder A não ser Por meio Da oração Então Meus irmãos Vamos lá Deus quer Nos conceder Graças E muitas graças E o caminho Que ele determinou É a oração Ele mesmo Vai dizer Quando inspira São Paulo Em uma de suas cartas Que nos diz Orai Sem cessar Em todas as circunstâncias Esta é a vontade De Deus Orar Sem cessar Suplicar Sem cessar Então pedir a Deus Mas Nós veremos Um pouquinho Adiante Cuidado Com o que pedimos Peçamos Peçamos O Espírito Santo Para que ele Nos dê Sabedoria Para que nós Peçamos Coisas Convenientes A nós Em nosso benefício Porque as vezes Infelizmente Somos capazes De pedir Coisas De fazer Longas orações Suplicando Coisas Até mesmo Inconvenientes Que comprometem A nossa salvação Ora Isto Deus Não nos concederá Porque Deus Nos ama Meus santos E Deus Que é a nossa salvação Mas Chegaremos ainda aí O primeiro ensinamento Aqui é o que? Então Eu vou rezar Eu vou procurar Reservar No meu dia Alguns horários Para que eu me Detenha A oração Para que assim Eu me habitue A estar Na presença De Deus Nos outros momentos Da minha vida Porque é claro Que nós precisamos Estar sempre Na presença De Deus Nós precisamos Sempre ter Uma visão Espiritual Precisamos Sempre ter Os nossos corações Voltados Para Deus Mas isso Nós só teremos Se nos exercitarmos Na oração Em momentos Precisos Do nosso dia Então vamos lá É uma pergunta Para a qual Eu não estou esperando Nenhuma resposta Imediata Apenas que você Se pergunte Você tem Momentos De oração Momentos Reservados Para a oração No seu dia Isto é Para quem está Começando Iniciante Do iniciante Do iniciante Do iniciante Dois momentinhos De quinze A vinte minutos De manhã No final Do dia Ou a noite Em que você Se coloca Diante de Deus Em que você Reconhece O seu nada Em que você Diz Jesus Meu Deus Sem vós Eu não posso Nada Sem ti Sem ti Jesus Eu não consigo Fazer nada De bom Eu não conseguirei Ser um bom pai Uma boa mãe Um bom sacerdote Um bom religioso Religiosa Eu preciso De ti Senhor Me ajuda Não apenas A fazer O bem Mas fazer Bem As coisas Boas Que eu faço Porque Nós precisamos De Deus Não apenas Para fazer As coisas Certas Mas para Fazer Corretamente As coisas Certas Que fazemos Que Infelizmente Meus santos Que triste Que triste Mas infelizmente Nós podemos Fazer Caridade Com orgulho E vaidade No coração Nós podemos Pregar O evangelho Com orgulho E vaidade No coração Nós podemos Celebrar A santa missa Rezar O terço Fazer Uma novena Com o coração Tão distante De nosso senhor Então Infelizmente Por causa Do pecado Nós somos Capazes De fazer Coisas Que Em si São boas Mas Fazê-las Realizá-las De uma maneira Desagradável A Deus Então nós Sem Deus Nada Podemos Fazer Deus Nós precisamos Que Deus Opere Em nós O querer E o fazer E como é que Nós alcançamos Estas graças Necessárias Suplicando Sendo humilde Reconhecendo Que nós Por nós mesmos Não somos Capazes De nenhum Bem E suplicando A Deus Senhor Concede-me Esta graça Concede-me A graça De eu combater O bom combate Terminar Minha corrida Guardar A fé E no final Da minha vida Receber a coroa Da glória Não precisamos Porque as vezes Nós vivemos Como se A salvação Fosse óbvia E a santidade Já fosse Já tivesse sido Alcançada Isto é Tá bom Eu não sou Santo Como Santa Teresa d'Ávila Eu não sou Santo Como São Padre Pio Mas Eu não sou Também Nenhum grande Pecador Então a soberba Que nos faz Achar Já Santos Suficientes Pelo menos Para ir para o céu Faz com que nós Nos descuidemos Da oração E nos esqueçamos Nos seguimos Por culpa própria Que a nossa alma Está em perigo Que se nós Não rezarmos E não rezarmos Sempre Perder Nosemos Nós nos perderemos Nós nos perderemos Se não rezarmos O mesmo Santo Afonso A quem estou citando Aqui na sua obra A oração Ele vai dizer Quem reza Se salva Quem não reza Se perderá Pois bem Então continua Santo Afonso Dizendo A oração É necessária Ele cita novamente Santo Tomás Diz Santo Tomás Não para que Deus Não para que Deus Conheça As nossas necessidades Mas para que nós Fiquemos conhecendo A necessidade Que temos De recorrer a Deus Eu preciso Reconhecer Na prática Não apenas De uma maneira teórica Mas na prática Da minha vida Que eu sou pó Que eu sou pequeno De que eu necessito De Deus Para as mínimas Coisas Então eu preciso Suplicar A sua graça Constantemente Então por que é que eu preciso Rezar sempre Porque Deus Quer me conceder Graças E o caminho Para concedê-las A mim É a Oração Segundo No número Que nós já De alguma maneira Refletimos aqui No número oitavo Deste mesmo capítulo Ele vai dizer Que nós Devemos Nos colocar Diante de Deus Como um Mendigo Não no sentido Negativo De quem Se humilha Diminui a sua dignidade Não Mas de quem sabe De que Necessita De Deus Para tudo E nisto Consiste A nossa grandeza Nisto Consiste A nossa força Que quando Eu me reconheço Fraco É então Que eu posso ser Forte Porque Deus Enriquece A minha pobreza E Deus Fortalece A minha fraqueza Eu sei Que eu sou fraco E eu suplico A força de Deus Eu sei Que eu sou pobre E eu suplico As graças De Deus E Deus Enriquece A minha pobreza E Deus Fortalece A minha fraqueza De modo que Eu não serei mais pobre Porque O meu Senhor O meu Pai É o dono do mundo Eu estou aqui apontando Para o altar Fazendo referência A Santa Teresinha De quem temos aqui As relíquias E que ela gostava Disso dizer Que O meu Pai É o dono do mundo Então se eu tenho Esta consciência Eu sei Que de Deus Eu tudo Posso alcançar Tudo posso Naquele que me dá Forças Tudo Tudo aquilo Que concorre Para a minha salvação Tudo aquilo Que concorre Para o bem Tudo aquilo Que é para a glória De Deus Tudo isso Eu posso alcançar Então quer dizer Até mesmo Se não até Principalmente A vitória Sobre os meus pecados Então se você percebe Os seus As suas limitações Os seus pecados Os seus defeitos Nós iremos Ver aqui São João Santo Afonso Vai citar São João Crisóstomo Que diz Você Só nos seus pecados Está Porque você A Deus Não suplica Porque se você Suplicar Se você for Perseverante Se você For Humilde Se você For Confiante E você Suplicar A Deus A graça De vencer Os seus pecados Sejam eles Quaisquer Quaisquer Pecados Se você Suplicar A graça Mas Percebe Você tem que ser Perseverante Você tem que ser Humilde Porque você Sabe Que você Não merece Mas você Não está Revestido De merecimento Você está Confiante Na bondade De Deus Ele é seu pai Ele é seu salvador Ele é o divino Espírito Santo Que quer interceder Em nós Então Eu com toda Confiança Eu peço Essas graças De que eu necessito Para superar Para vencer Para romper Com os meus pecados Para ser aquele Aquele padre Que Deus quer Que eu seja Para que eu seja Aquele homem Casado Você Aquela mulher Casada Que Deus sonhou Para você Para que você Seja aquele Que Deus pensou Aquela que Deus Pensou Quando criou Porque para todos nós Deus tem um sonho E é um sonho Tão bonito Meus irmãos Para todos nós Deus tem um sonho E Deus não sonhou Pequeno Para ninguém Deus não é mesquinho Deus é magnânimo Deus é generoso E o sonho Que Ele teve Para cada um É de algo Tão belo Tão santo Mas Para que esta Beleza e santidade Se realizem Na minha vida Eu preciso Colaborar Com Deus E como é Que eu colaboro Com Deus Com a oração Quando eu rezo Eu colaboro Com Deus Quando eu rezo Se torna Possível A salvação Que Deus Só quer fazer A minha salvação E santificação Que Deus Só fará Com a minha Colaboração Não é assim Não é assim que diz Santo Agostinho O Deus O Deus E santos Recorrendo Recorrendo Hoje Amanhã E depois Uma oração Perseverante Para isso Precisamos ser humildes Por quê? Porque se eu não for Humilde Eu vou querer que Deus Me conceda a graça agora Está demorando demais Há muito tempo Que eu te peço isso Mas se eu sou humilde Se eu sei que eu estou pedindo Muito mais do que mereço Eu serei perseverante Eu vou pedir hoje Amanhã E depois Então eu serei perseverante Eu serei humilde E confiando No amor de Pai Que Deus tem por mim Olhando para Jesus Cristo E dizendo Vede como Deus amou o mundo Ele nos deu o seu filho Ora Se ele me amou Tanto assim Eu não posso Do seu amor Desconfiar Suplicando A nossa senhora Que ela me alcance Que ela peça por mim A senhora É muito mais Amiga de Deus Do que eu A senhora É muito mais Amada por Deus Do que eu E a senhora A Deus amou Muito mais Então a senhora Muito mais Graças de Deus Pode alcançar Pede por mim Minha mãe Pede por mim Um coração Fiel Pede para mim Um coração diferente Um coração Crente Um coração piedoso Retira do meu peito Este coração Incréu Que não crê No valor Na potência Da oração Meus irmãos Se nós De verdade Cressemos Na palavra De nosso Senhor Nós levaríamos A sério A oração Se nós Soubéssemos Que Se nós Nos perdermos Livre Nos Deus De isso Nos acontecer Nós Nos perderemos Porque não Rezamos Porque Deus Não quer Que ninguém Se perca Deus quer Que todos Se salvem E como é Então que Todos nós Nos salvaremos Se rezarmos E Deus E Deus Quer que Todos nós O amemos Muito Deus Não criou Alguns Dizendo assim Ah, esse aqui Esse aqui Vai me amar Bem pouquinho Ah, esse aqui Esse aqui Vai ser medíocre Vai ser rasteiro Não, Deus Não faz isso Então Deus Quer que todos Nós O amemos E o amemos Muito Consequentemente Deus quer que Todos nós Nos salvemos E que sejamos Santos E como é E como é Que isso É possível Se nós Suplicarmos A Deus Como um Mendigo Mas que sabe Que aquele A quem ele Tem a sua frente É bom É generoso Então nós Não temos dúvidas Do amor de Deus Então vamos lá O Senhor Contou Esta parábola Para mostrar Que nós precisamos Rezar E rezar sempre No número 14 Do capítulo Primeiro Deste livro Que vocês vão Comprar depois A oração Deste livro Aqui A oração Santo Afonso Ele vai dizer Assim Que nós Precisamos Rezar sempre E aí ele cita Novamente Santo Tomás Para que nós Saibamos Viver Porque Abre aspas Bem sabe Viver Quem sabe Rezar bem Bem sabe Viver Quem sabe Rezar bem Se você reza O seu coração Estará sempre Voltado Para as realidades Espirituais Se você reza O seu amor A Deus Vai pouco a pouco Crescer E você Desejará A Deus Mais do que você Deseja As coisas Da terra Se você Ama Se você Reza O seu coração Terá Aquela sabedoria Que busca O único Necessário Aqui estou Fazendo referência A Marta E a Maria Maria Que escolheu A melhor parte E que não lhe Seria tirada Quando nós Rezamos O nosso coração Ele se inclina Mais facilmente Para as coisas Celestes Para as coisas Espirituais Quando nós Rezamos O nosso coração Está fechado As propostas Ilusórias Enganadoras Más Do mundo Nós iremos O céu Se torna Uma realidade Amar a Deus A nossa alegria E necessidade Mas por quê? Porque eu rezo Então consequentemente A minha vida Se tornará Mais adequada A vida De um cristão Aí você diz assim Padre Mas a minha vida Não tem mudado Eu olho Para a minha vida E ela está Toda troncha Então meu santinho Talvez Você esteja Rezando mal Talvez você precise Com humildade Se colocar Na presença de Deus E dizer Senhor Ensina-me A rezar Como tu ensinaste Aos teus discípulos Não foi isso Que os discípulos Uma vez disseram Senhor ensina-nos A rezar Como João Batista Ensinou Os seus discípulos Pois bem Nós diremos Senhor O Senhor Um dia ensinou Pedro Tiago João A rezar Ensina-me também Senhor Eu não sei Isso com toda A confiança De quem sabe Que Deus Quer nos ensinar A rezar Porque Senhor A minha vida Eu continuo Julgando As pessoas Eu continuo Impaciente Com os outros Eu continuo Fortemente Inclinado Para o pecado Eu continuo Desejando As coisas Do mundo Eu continuo Caindo Em pecados Mortais E muito Amigo De pecados Veniais Então Senhor Eu não tenho Rezado direito Me ajuda Senhor Tenha misericórdia De mim Concede-me Um coração Semelhante Ao vosso E aí Isso você reza Para aqueles Que estão Começando Naqueles Dois momentos Do dia Que para quem Está começando Eu disse De quinze a vinte minutos Isso você faz Nesses momentos Mas isso você faz Quando você vai À igreja Por exemplo E você recebe Jesus na Eucaristia Ora você volta Para o seu banco E você vai Se entreter Com o nosso Senhor Você vai conversar Com Ele Você recebeu Alguém Você recebeu Uma pessoa Você não recebeu Uma coisa Então você vai Ali Se deter E aí o padre Vai terminar Os seus Rapidíssimos avisos O padre vai dizer Idem em paz E o Senhor Vos acompanhe Mas você permanece Em Deus Para que essa pressa Você vai tirar O pai da forca Para sair correndo Da igreja Não Você vai permanecer Na igreja Fazer Terminar a sua ação De graças Permanecer Com o nosso Senhor Pelo menos Ali Uns quinze Minutos Enquanto Ele Fisicamente Estiver presente No seu coração Ora É um momento Privilegiadíssimo Você É um sacrário De nosso Senhor Aí você diz Padre E eu Que não comunguei E que por algum motivo Não estou podendo Comungar Você vai continuar Ali Em cinco a dez minutinhos E pedir Senhor Ensina-me a te amar E a te desejar De tal maneira Que eu vença Todos os obstáculos Necessários Para que eu comungue Porque infelizmente Está assim De católico Que não comunga E não se esforça E não se esforça Em comungar Por quê? Porque não tem fé Suficiente Porque ele é Se ele visse O que é Jesus Na Eucaristia Ele faria Todo e qualquer Sacrifício Porque este mesmo Que não comunga Ou que não comunga Tantas vezes Poderia comungar Isto é um católico Que pode comungar Mais vezes Durante a semana Mas ele se contenta Em vir apenas A missa Aos domingos Ele não viu O que é Jesus Na Eucaristia O que acontece Numa alma Alimentada Por Jesus Na Eucaristia As graças Que são concedidas A uma alma Que recebe Jesus Na Eucaristia Então Você vai dizer Senhor Ajuda-me Eu quero ver Eu sou aquele cego Mas eu sou um cego Culposo Por culpa própria Ajuda-me Senhor Eu quero ver Eu quero crer Ainda mais Para que eu deseje Receber a Eucaristia E você vai se esforçar E vai vencer Os obstáculos Que forem necessários Serem vencidos Para que você possa Receber A Eucaristia Ou receber Mais vezes Se você tem se contentado Em receber apenas Aos domingos Porque você crê Que a Eucaristia É o corpo Sangue Alma E divindade E por fim Meus santos O nosso tempo Vai seguindo Se você coloca Esses pontos Em prática Na sua vida espiritual Você se salvará Livre-nos Deus Meus santos Livre-nos Deus Livre-me também A mim Livre-me Senhor Mas se um de nós Se perder Tudo isto Que ouvimos E tudo isto Que sabemos Será Fonte De grande Sofrimento Para nós Santo Afonso Vai dizer Que as almas Condenadas Elas sofrem Muitíssimo Por saberem Que se elas Tivessem rezado Elas não teriam Sido condenadas Elas Por saberem Que se elas Tivessem colaborado Com a graça Elas Cresceriam No amor a Deus E não seriam Condenadas Mas fizeram Pouco caso Ouviu Entrou por aqui E saiu por aqui Ouviu A respeito Do valor Da oração Mas não Colocou em prática Este ensinamento Isso vale Para nós Que estamos aqui Sentados Nos bancos Da igreja Vale para vocês Que estão acompanhando Pelas redes sociais Para vocês Que vão ouvir Esta humilha Isto é Deus quer que Todos nós Nos salvemos Mas se nós Nos perdermos Por nossa culpa O fato de sabermos Que se tivéssemos rezado Estaríamos no céu Com Deus Será fonte De grande sofrimento Isso Santo Afonso diz No número Vinte e oito Deste mesmo Capítulo primeiro A que eu estou Me referindo Todos os Bem-aventurados Exceto as crianças Salvaram-se Pela oração Todos os Condenados Se perderam Porque não Rezaram Se tivessem Rezado Não teriam Se perdido E este É e será O maior Desespero No inferno O poder Terá alcançado A salvação Com facilidade Pedindo a Deus As graças Necessárias E agora Estão E agora Esses miseráveis Não tem mais Tempo de rezar E estão Na condenação Teriam Se salvado Com facilidade Se tivessem Rezado Que hoje Então meus irmãos Peçamos Para aqueles Que são devotos De Nossa Senhora Das Graças Também Em plena Novena De Cristo Rei Você pode Fazer também A novena De Nossa Senhora Das Graças E pedir a ela Esta graça De você Ser um homem Uma mulher De oração Porque a partir daqui Tudo mais Brotará Brotará A libertação Dos seus pecados Brotará Da oração Brotará Uma purificação Maior Da sua alma Uma perfeição Maior Da sua alma Uma comunhão Maior Da sua alma Com Deus Uma maior santidade Um maior amor A Deus Um maior Benefício Para os outros Por meio De você Tudo Começa Ou Quando você Abraça A oração Ou quando você Começa A deixar de lado A vida de oração Que Nossa Senhora Nos alcance O dom Da oração A todos nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado